Esse é o DJ Batata ZS, o rei tão agressivo, tá, tá, porra Me dá um certo, me dá um certo, me dá um certo Fala, fala, fala Pabuda 17, tá com a matéria, tá com a matéria E dá um certo, me dá um certo, me dá um certo Fala, porra Uuuuuh! Olha aí! É o mago da 17! Ruau! Ruau! Faréla que pau! Ruau! Ruau! Forára que pau. Ruau! Ruau! Forára que pau! Tchau!